Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador professor Célio Luparelli para proceder a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 89ª sessão ordinária em 27 de outubro de 2015. Presidência do senhor vereador Jorge Felipe. Às 14 horas e 15 minutos, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores, Paulo Pinheiro, Eduardão, S. Ferraz, Elton Babu, Ivanir de Mello, professor Rogério Rocal, William Coelho, Rosa Fernandes, doutor Eduardo Moura, Marcelo Piuí. Babá, Edson Zanatta, Zico e César Maia, assumem a presidência o senhor vereador professor Rogério Rocal a convite. Encerra-se a sessão às 17 horas e 15 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro oradão escrito é o senhor vereador professor Célio Luparelli, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, inicialmente eu gostaria de prestar uma saudação a todos nós servidores públicos, na data de hoje, portanto, homenageando a todos servidores públicos e, como eu faço parte do quadro, embora aposentado, eu me sinto também homenageado. Feita essa homenagem inicial, eu gostaria de passar ao tema de hoje, que era a questão da insegurança que invade a escola. A insegurança invade a escola. Alunos de seis, uma em cada seis escolas públicas, portam armas como facas, canivetes e armas de fogo. Com base em pesquisas, levantamento divulgado pelo Fórum de Segurança Pública mostra insegurança como a maior preocupação do brasileiro dentro das instituições de ensino. Produzida pela ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a nona edição do Anuário de Segurança Pública mostra que o porte de armas brancas por parte de alunos é bastante comum dentro das instituições de ensino públicas brasileiras. Com compilação de dados disponíveis na mais recente Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, a Prova Brasil 2013, que ouviu 237.186 profissionais de educação no país, o documento mostra que um em cada seis diretores de escolas públicas no Brasil já notou a presença de armas brancas entre alunos dentro de suas instituições. Não existe um detalhamento de quantos foram flagrados nessa situação. Se a porcentagem de 16,3% impressiona na média brasileira, a análise dos dados especificamente de cada estado mostra que o número de estudantes que andam armados com facas e canivetes é ainda maior em algumas regiões do país, chegando ao dobro da média geral. Apesar de seus números não chegarem perto dos mais altos, como os de São Paulo, estado com o maior contingente de estudantes do país, onde houve 1.234 relatos de porte de armas brancas por parte de estudantes, proporcionalmente o Amapá lidera a lista sobre o tema, com 30,2% dos diretores ouvidos, relatando casos do tipo, mesmo a proporção apontada no Distrito Federal. Não existe segurança na rede pública do país, infelizmente. Mas também tem o lado de que esses meninos, essas crianças, esses jovens, vivem em situação de vulnerabilidade, não recebem carinho, não têm atenção, são crianças sofridas, com pouco acompanhamento familiar, principalmente. Temos de lidar com essas situações, pois assim que é uma boa parte das nossas escolas. É desta forma que as escolas estão sofrendo a questão social. Não são apenas armas brancas que circulam entre alunos nas escolas públicas do país. Ainda que em proporção menor, armas de fogo também têm incidência nas nossas escolas. De acordo com os 56.737 diretores ouvidos pelas pesquisas, 2,1% das instituições de ensino públicas do país, registraram casos de alunos portando armas de fogo em suas escolas. Segundo diretores, um total de 1.195 registros. Assim como em relação às armas de fogo, o Distrito Federal também lidera proporcionalmente nesse quesito. Foram, no total, relatados casos do tipo em 25 instituições, o que representa 4,5% do total da unidade federativa. Em números absolutos, no entanto, Minas Gerais, Bahia e São Paulo são os líderes de registros de armas de fogo em escolas públicas, respectivamente com 137, 133 e 130 casos do gênero relatados pelos diretores. O Anuário de Segurança Pública também expõe que 54,8% dos diretores e 52,3% dos professores respondentes presenciaram agressões verbais ou físicas de alunos contra funcionários das escolas e que um em cada dez diretores já foi ameaçado por algum aluno. Alguns educadores ficam com receio de entrar em um embate mais emotivo com o estudante mais explosivo. Há verdadeiras gangues dentro das escolas, intimidações entre alunos e contra funcionários, tráfico de drogas nos corredores. Essa introdução serviu para mostrar um quadro geral no Brasil, mas que nos chama a atenção para o que foi publicado no dia 23 de outubro, em que um menino de sete anos foi cortado com tesoura por colega em escola na Cidade de Deus. Observem que a agressão é muito forte, o corte é muito forte. É uma violência muito grande, não é só pelo corte, pela extensão com que a coisa foi feita. O trecho da reportagem diz o seguinte, um menino de sete anos foi cortado por um colega de classe com uma tesoura na última terça-feira, nesse dia que eu falei, 23 de outubro, na escola municipal, lá na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. Após o ataque, que teria sido motivado por um desentendimento entre os dois, o menino foi encaminhado para uma clínica da região. Muito bem. Esse caso aqui pontual, altamente agressivo, só veio confirmar o que nós vimos ao longo do que apresentamos no texto, que mostra a violência muito grande dentro das nossas escolas. Não é somente nas escolas públicas. As escolas públicas sofrem mais porque a estrutura dentro das escolas, a estrutura física das pessoas, o pessoal que lida dentro das escolas, é muito pequeno. Se nós fizermos uma pesquisa, nós vamos perceber que a maioria das nossas escolas públicas tem o diretor e os professores. não há como, no nosso tempo, coordenadores, inspetores, porteiros, pessoal de apoio, orientador educacional, supervisor pedagógico, o diretor da escola tem que bater o córner e cabecear, como se diz na linguagem do esporte. Uma loucura. Vocês imaginem num recreio de uma escola de ensino do antigo segundo segmento do ensino fundamental ou no antigo científico, segundo grau, ensino médio. Vocês imaginem 400, 500, às vezes 600 crianças, adolescentes, soltos, sem ninguém tomando conta. Por que não há inspetores? Isso é a realidade. E é por essa e outras razões que nos preocupamos tanto com a ausência de verdadeiras políticas públicas voltadas para a criança e para o adolescente. O que nós temos, e temos batido isso aqui desde muito, desde lá no início do nosso mandato, o que nós temos são ações isoladas. A Secretaria de Saúde faz o seu quando trata de criança. A Secretaria de Educação faz o seu papel quando trata de criança. A Serviço Social trata o seu papel. A de Esporte e Lazer faz o seu papel. Mas não há um entrosamento. A mudança de comportamento de nossas autoridades no Rio de Janeiro poderá ser evidenciada a partir da escolha de pessoas de boa índole para assumir o papel de conselheiros tutelares. Aí nós voltamos àquele tema que também estamos batendo desde a fracassada eleição do dia 4 de outubro. Na audiência pública de ontem, eu tive, todos nós ficamos um pouco confortados, porque quando nós formulamos a pergunta ao secretário e vice-prefeito Adilson Pires, ele nos garantiu, ele nos garantiu que fará todos os esforços junto ao prefeito da cidade, inclusive pediu à Câmara, e nós já formulamos o ofício ao presidente da Câmara, para também se juntar nessa empreitada ao prefeito e ao vice-prefeito, secretário, para que o TRE assuma essas eleições. Isso não quer dizer que nós vamos escolher com o TRE pessoas idôneas, porque temos falado também que depende lá da apuração daquelas declarações que foram emitidas por entidades de uma forma fraudada. Pessoas que jamais tiveram qualquer contato com criança ou com adolescente, mas que poderão assumir o cargo de conselheiro tutelar. Então, se nós, para fecharmos a nossa fala, presidente, estamos vendo que a insegurança, por não dizer a criminalidade, para ser mais forte, já está dentro das escolas, não está nas ruas, já está dentro das escolas, afetando, portanto, o ambiente escolar, e se nós não tivermos uma política pública a começar, não que o conselheiro tutelar resolva, mas é um elemento importante, e se o prefeito, o secretário, portanto, a sociedade, se tiverem ciência e a consciência de que por ali vai começar uma revolução, uma mudança de paradigma, nós poderemos ter melhoria nesse quadro. É isso que nós esperamos. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo oradão inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente dos trabalhos, vereador professor Rocal, Saúdo a todos os presentes, vereadores, funcionários, cidadão comum presente aqui na galeria, assistindo a nossa sessão. E eu queria fazer uma saudação especial a todos nós, servidores públicos. Hoje, dia 28, é o dia do servidor público. Eu já tive alguns momentos na vida, eu sou servidor público municipal há 38 anos, servidor público federal há outros 30, e já posso confessar que já tive dia de servidor público em que eu estava mais animado, mais feliz, mais alegre. Independente de como os governos vêm tratando os servidores públicos, nós, servidores públicos, aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, da prefeitura, temos que nos homenagear. Somos hoje mais de 160 mil servidores, entre ativos e inativos, aqui na prefeitura do Rio. Esta casa, a Câmara Municipal, também com seus mais de 2 mil servidores, saudar a todos eles, principalmente esses jovens, novos servidores aqui da casa, são servidores que fizeram concurso e entraram, e aqueles mais antigos, que têm ou não têm cabelo branco, como é o caso do Zé Carlos, por exemplo, o Zé Carlos tem cabelo branco. Mas, ao seu lado, a funcionária não tem cabelo branco, apesar de uma experiência enorme na casa. Eu queria parabenizar também aqueles que têm e não têm cabelo branco, aqueles que não têm cabelo, mas, cumprimentar a todos os funcionários. E tentar utilizar o dia de hoje, parabenizar o Sá, que foi o primeiro que me deu parabéns hoje pelo dia do funcionário, utilizar esse momento para que a gente pudesse fazer uma pequena avaliação no que está acontecendo com o serviço público no Brasil. O governo federal tem sido acusado, dentre vários crimes cometidos, um deles tem sido a de aumentar a contratação de servidores públicos. Os governos estaduais e municipais também sofrem dessa mesma acusação. E é muito interessante que a Prefeitura do Rio, ela, ao contrário de outras prefeituras, ela se honra muito de ter cada vez menos servidores públicos. Houve uma reunião há pouco tempo atrás em que o secretário de fazenda do município tinha a honra de dizer que no governo que ele representa, ele tinha cada vez menos dinheiro gasto com servidor público. Ele tinha o prazer de dizer, como economista, que na Prefeitura do Rio havia uma grande distância para se chegar ao limite prudencial dos gastos com servidor público. Limite prudencial é aquele valor que vai entre 52% a 54% da receita corrente líquida, que é quanto o governo municipal pode gastar com servidores. E o secretário municipal de fazenda se vangloriava dessa grande vantagem. A Prefeitura do Rio está muito longe de atingir o limite prudencial. ele não estava sabendo que no que ele dizia aquilo, ele desmentia outros secretários que vêm aqui constantemente dizer que não podem dar plano de cargos porque o limite prudencial está próximo. Parece que a verdade ela é conflituosa dentro do serviço público municipal. Nós sabemos que o gasto com servidor público não pode ser encarado como encara o nosso governo municipal hoje, como um peso, como um gasto. Não, é um investimento. O que se gasta em servidor público está se gastando em investimento. Nenhuma máquina, em qualquer das áreas, principalmente na área da saúde, por exemplo, que é uma área que eu milito constantemente, o equipamento cada vez é mais necessário. mas o equipamento, ele tem que vir acompanhado do servidor. Tem que vir acompanhado daquele que trabalha. Nós temos um grupo de servidores públicos na prefeitura muito importante. Determinados locais são vistos com maior, com lentes de maior amplitude, como é o caso da educação e da saúde, é onde nós temos o maior número de funcionários públicos aqui na prefeitura. São os profissionais de educação e os profissionais de saúde que são os mais numerosos. E a esses, e a esses, eu queria usar esse momento àqueles que estão vindo aqui pela TV Câmara ou àqueles que vão ver normalmente, hoje, cada vez mais o nosso trabalho é transmitir as informações que aqui tentamos fazer quando aqui, por exemplo, poucos gostam de ouvir. Nos debates públicos aqui, poucos são os vereadores que ouvem o que o outro vereador fala. Então, o grande caminho que temos hoje é repercutir isso nas redes sociais, é jogar exatamente nas redes sociais para que mais pessoas possam saber o que está sendo discutido nesta casa. E eu queria dizer a esses dois grupos de servidores, principalmente, os de maior volume na prefeitura, os profissionais de educação e os profissionais de saúde. Lamentavelmente, esta prefeitura não tem sido uma prefeitura que tenha esta preocupação com vocês. No caso da educação, esta prefeitura aprovou aqui nesta casa, sob borracha da polícia militar, sob gás de pimenta jogado pela guarda municipal, aprovaram um plano de cargos, carreiras e salários que não era aquele do desejo dos funcionários públicos. E assim, depois fizeram uma propaganda enorme que foram, deram um plano de cargos aos servidores públicos. Os da área da saúde, vocês sabem, nós estamos numa luta, estamos em momentos, é importante vocês ouvirem, estamos nos momentos finais do trabalho desse ano e iremos votar dentro de alguns dias aqui nessa casa, iremos votar o orçamento para 2016. E espero que no orçamento de 2016 esteja aquilo que o prefeito deveria ter feito e não fez, que é locação, alocação de recursos, colocação de dinheiro para que tenhamos em 2016 um plano de cargos, carreiras e salários. Essa será a nossa função. Mais uma vez, provavelmente pela oitava vez nos últimos oito anos, vamos apresentar uma emenda no orçamento para que tenha recursos para o plano de cargos, carreiras e salários que o prefeito precisa mandar para essa casa. Então, senhores, no dia de hoje, que seria um dia para se comemorar, um dia que no passado se comemorava muito, era muito comum quem é conhecedor ali do Cosme Velho ver uma caravana de servidores públicos passando na igreja que hoje também é dia de São Judas Tadeu, o dia importante de um santo importante que é um padroeiro, além do Flamengo, é um padroeiro do servidor público. E a igreja de São Judas Tadeu sempre ficava apiada de servidores públicos. Com o passar do tempo, cada vez menos temos visto gente ir. Agora, mais um desespero à igreja pedir a São Judas Tadeu uma ajuda, já que a ajuda que deveria ser dada pelo prefeito não vem. Nós esperamos e queríamos parabenizar a você, servidor público, a todos nós, servidor público, falo aqui com vários vereadores que são servidores públicos, o vereador Cesar Maia é um servidor público, o vereador Luparelli está presente em servidor público, vereador Rocal, o professor Rocal é um servidor público, o professor Zanata também é um servidor público, todos nós aqui somos servidores públicos, e é isso que é muito interessante, servidores, vereadores. Eles fazem modificações, como agora tem feito, tentando tirar o servidor público, a grande meta da política atual da Prefeitura do Rio é colocar muito claro que o trabalho feito pelo servidor não público é melhor, mais qualificado do que o servidor público. Eles só esqueceram, como garrincha, de combinar com o lateral esquerdo. O que acontece é que nesses lugares eles estão botando servidores terceirizados, a maioria dos servidores que estão terceirizando são servidores públicos que estão sendo terceirizados. Então, o que nós podemos esperar do atual governo em relação a isso? Muito pouco. O tratamento dado pela Prefeitura ao servidor público é muito ruim. todos nós temos muito a lamentar, mas não podemos deixar passar a data de hoje. Parabéns a você que resistiu, parabéns a você servidor público que ainda acredita que é importante fazer com que a máquina pública ande, com que a máquina pública trabalhe. Na nossa área, que é a área da saúde, eu não tenho a menor dúvida que eu espero o mais rápido possível a recuperação do espaço servidor público. espero no mais rápido possível o fim das terceirizações e espero o mais rápido possível o enterro das organizações sociais para que nós possamos ter servidores públicos de qualidade voltando a trabalhar na área da saúde e também continuando na área da educação. Parabéns a todos nós servidores públicos e espero que o prefeito Eduardo Paes lembre-se que antes de ir embora que ele possa fazer alguma coisa útil para o servidor público e que vá em paz. Obrigado, parabéns para os servidores públicos. O próximo orador inscrito é o senhor vereador César Maia que dispõe de dez minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, estava comentando com o vereador Paulo Pinheiro que eu acho que eu vou tomar uma iniciativa, senhor presidente. Contaria também com o apoio qualificado de vossa excelência que é criar aqui na Câmara de Vereadores uma medalha de honra ao mérito ao cinismo. Porque as medalhas em geral elas são elogiosas. Em época de eleição aumentam as medalhas. Tudo isso é normal. agora quando se mente deslavadamente como é que pode o chefe da Casa Civil vir aqui hoje e falar do dia do servidor público quando o servidor público municipal vive um dos maiores arrochos da história do funcionalismo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Isso vale do Barata Ribeiro, intendente, na proclamação da República até o dia de hoje. Senhor presidente, qualquer livro de administração nos fala que há uma diferença entre satisfação e motivação do trabalhador. A satisfação do servidor é quando ele tem um salário digno, quando ele tem um ambiente de trabalho que o estimula a trabalhar. A motivação é diferente. É quando ele recebe no serviço que presta algo que o qualifica mais, que abre espaços de futuro para ele, o que gera nele uma motivação especial. outro dia eu conversava com professoras municipais da rede espontaneamente. Eu não sou, nunca fui, por razões de formação da minha trajetória política, meu voto sempre foi de opinião, quando crescia e também quando decrescia, que foi o caso também algumas vezes, e portanto eu converso com as pessoas por acaso, no aeroporto, para tomar um cafezinho, no café paleta, na Sãs Penha, onde que for. E elas diziam para mim, me chamando de prefeito, eu, prefeito, o que na atual administração mais nos indigna não é nem a questão salarial. É a maneira com que nós, professores, somos tratados e percebidos pela atual administração. Para a atual administração, mais vale contratar um instituto Sangari, que mudou de nome, ou uma fundação Roberto Marinho, ou um instituto Ayrton Senna, que são os possuidores do saber, entram numa sala de aula nossa, dizendo a professora, e dizem o que nós temos que fazer, a nossa experiência de vida, o que nós desenvolvemos no magistério, é como se nós não existíssemos. Eles é que sabem tudo, e na minha sala de aula aqui na Tijuca, ou na minha sala de aula em Campo Grande, conforme for o caso, eles entram e ditam as regras. Esse tal Instituto Sangari, tem outro nome agora, não sei mais qual é o nome dele, o Instituto Sangari levava aqueles pacotes de aulas de física, química, de física, de química, para o professor aplicar. Olha, pacotes desenvolvidos na Alemanha, e para onde foi o Paulo Freire, que desde a alfabetização, mostrava a importância do ensino vinculado à realidade pessoal do aluno, à vida dele, porque senão isso tudo fica abstrato, acabou a aula, isso se perde, se perde, é completamente esquecido. É cinismo dizer que as despesas de pessoal estão sob controle, não estão, basta ler a lei de responsabilidade fiscal, ela é clara, apenas não foi regulamentada nesse dispositivo, a LRF é clara, faz parte das despesas de pessoal, as despesas com pessoal terceirizado, mas é evidente, se você contrata um médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, terceirizado, e tem aquele concursado, os dois são despesas de pessoal, busquem a contabilidade de um estado norte-americano ou de uma grande cidade, como Nova York, como Los Angeles, e vai ver despesas de pessoal, despesas de pessoal próprio, pessoal terceirizado. Se você tinha, na Secretaria de Saúde, não quero aqui tratar de números precisos, mas vamos dizer, se tinha 24 mil servidores, passou a ter 20 mil, por exemplo, mas você passou a ter 18 mil terceirizados, na verdade, houve uma ampliação da folha de pessoal, se você amplia a folha de pessoal assim, você espera o quê? Para que as despesas não explodam o orçamento, que você tenha um decréscimo salarial, decréscimo salarial, que vai afetar a satisfação. Ignoram os servidores públicos, o que vai afetar a motivação. Quem paga essa conta? Quem paga essa conta é a população. um servidor satisfeito, um servidor motivado, significa muito maior produtividade, significa muito maior alcance naquilo que a população precisa e percebe, seja de um arquiteto, seja de um servente, seja de um guarda municipal, seja de um gari da Conlurbe, quando vê aquela greve da Conlurbe, que eles terminaram resolvendo a greve pelo aspecto da satisfação, se esqueceram do outro e da motivação. Quando acoplam na Conlurbe profissionais que foram demitidos da Webjet, ou que trazem da Umbev diretores, presidente, como é que essa gente vai ter condição de gerir uma empresa dessa complexidade, que é uma empresa ambiental, como a Conlurbe? Fui prefeito, em 94 nós tivemos uma greve da Conlurbe, uma greve que tratava dos caminhões e motoristas. E eu procurei entender melhor a desmotivação deles. nunca mais, senhor presidente. Tivemos uma greve em 12 anos de prefeitura. Eu tive uma greve que, aliás, foi pedagógica em 94, na área de saúde, o vereador Paulo Pinheiro era diretor do hospital Miguel Coto, aonde uma greve eu perguntava assim, por quê? Eu quero entender as razões. E mergulhava na greve. No caso da Conlurbe, era uma greve artificial provocada, que nos levou a fazer mudanças na estrutura da Conlurbe. No caso da saúde, tinham toda a razão. Eu chamei, tive, inclusive, reunião no meu gabinete com os diretores do hospital, e dali se partiu para superar a greve com a demanda dos servidores. Eu me lembro, isso, no ano 93, quando o CEP fazia reivindicações de aumentos de salário, disso, daquilo, e eu pedi para a secretária Regina de Assis trazer a pretensão do CEP e fiz meus cálculos, achei que eram modestas, eram modestas. Entraram, eu li todas, provei todas, depois o CEP oportunisticamente disse que aquilo era apenas uma parte. Eu disse, então não tem mais diálogo. Diálogo tem que ser franco. E não tive mais diálogo. Uma coisa que eu aprendi de berço, o papai é o primeiro concurso público na administração pública brasileira para o DASP em 1937, minha mãe professora. Uma coisa que eu aprendi de berço, a minha vida inteira, que é uma frase que o papai dizia de outra maneira e que depois eu fiz as minhas adaptações. Servidor público não é custeio, servidor público é investimento. E eu lhe pergunto, presidente, quem é que dá aula? É uma máquina que você azeita, que você bota lá um programa? Quem faz uma cirurgia? É uma máquina? Quem limpa a rua é uma máquina? São servidores. Quem fiscaliza uma empresa? Quem acompanha receitas e despesas e registra diuturnamente? São máquinas? quando os governos olham para o servidor como custo, o resultado é um desastre. Quando se incha de não servidores, de extraquados às posições de direção, da mesma maneira. as secretarias têm a sua assessoria parlamentar. Não precisa colocar na área executiva debaixo da função política do primeiro secretário aquela enxurrada de companheiras e companheiros. Como o PT faz a nível federal. E como se faz aqui a outrance. o resultado é o que nós sabemos. O governador Carlos Lacerda, ele tinha uma expressão, uma frase que ficou clara. Servidor público não faz ninguém ganhar a eleição, mas faz perder. O multiplicador da incomodidade, o multiplicador do desconforto, o multiplicador da indignação, uma mãe com uma professora conversando com as mães na porta da escola, um médico, uma enfermeira conversando com seus pacientes, o multiplicador disso é incalculável. Hoje é o dia do servidor público. É um dia de luta, mas é um dia de reflexão, de tristeza e de indignação. Mais, muito mais do que salário, o desrespeito, o desprezo, a discriminação ao servidor público ativo e inativo e pensionista, que é o que vem acontecendo na nossa cidade, no nosso Estado, e menos a nível federal, e menos a nível federal, mas também. Era isso, Sr. Presidente, muito obrigado. O próximo morador inscrito é o Sr. Vereador Edson Zanatta, que dispõe de 10 minutos. Sr. Presidente, nobre vereador professor Rogério Rocal, Srs. Vereadores presentes, Srs. e Srs. Sr. Presidente, O povo do Brasil acorda na presente data, acredito eu, um grande segmento estarrecido com a decisão já de uma comissão especial da Câmara dos Deputados em aprovar uma circunstância da extinção do Estatuto do Desarmamento. um Estatuto do Desarmamento que vigora em nosso país num lapso temporal de 12 anos, homologado em 2003 para tentar reduzir a criminalidade tirando da clandestinidade milhares e milhares de armas. e, na verdade, Sr. Presidente, esse Estatuto do Desarmamento vigorando ainda no nosso país diz que qualquer pessoa do povo ao completar 25 anos de idade pode adquirir até quatro armas de fogo, duas armas legais, oh, perdão, duas armas de calibre curto e duas armas de calibre longo. Dois revólvers, duas pistolas, ou um revólver, ou uma pistola, ou uma escopeta, ou uma espingarda, qualquer brasileiro, desde que preenchido os requisitos de ser uma pessoa do bem. consequentemente, adquirindo a arma, também poderá ter a concessão do porte de arma. Porte de arma esse que o candidato preenche também alguns outros requisitos, onde tem que juntar as certidões negativas dos distribuidores estadual, federal, das auditorias militares, exército, marinha, aeronáutica, tem que fazer um teste psicotécnico e prova de tiro. Qualquer brasileiro pode, qualquer um. No momento, está suspensa a concessão do porte de arma, porque o ministro da Justiça determinou as superintendências regionais da Polícia Federal no Brasil a concessão do porte de arma, porque também qualquer pessoa que demonstre a necessidade de ter o porte de arma, além de ter a arma dentro de casa e a casa entende-se do muro para dentro, a casa asilo inviolável do indivíduo, o porte de arma tem uma exigência maior, mas também o brasileiro após os 25 anos de independente do sexo, pode ter não só a arma como ter o seu porte. Vem agora uma comissão que por maioria de votos, pelo menos nessa comissão especial, aprova a redução da idade para aquisição e porte de arma de 25 para 21 anos, onde ele terá direito a adquirir e também pleitear o porte de arma, que está suspensa depois do ataque à escola municipal Tássio da Silveira em Relém. Ah, mas o bandido pode andar armado? Não, o bandido delinquente não pode andar armado, só que ele anda porque a arma que ele está conduzindo, que ele está trazendo consigo, que ele está transportando, é só o meio para ele cometer um crime maior. Então, se ele rodar, se ele for preso com a arma em cima, ele vai responder pelo porte de arma de uso permitido ou de uso restrito, vai responder o delinquente, o bandido, o marginal, o cidadão de bem não, senhor presidente. E agora vem a comissão querer mudar, inclusive tirando o título de estatuto do desarmamento e renominando o nome dessa lei, passará a ser estatuto do controle de armas de fogo. Vai controlar o que, presidente? Deve ser uma bancada de ruralistas, porque está dizendo que o cara vai poder portar arma dentro de casa, no seu quintal, mas isso já pode, qualquer um já pode ter arma e usufruir dela no interior da sua casa, lá fora não, só com porte. Mas o pior não é isso, senhor presidente. O ex-presidiário também vai poder comprar arma e consequentemente requerer o porte de arma. O elemento que esteja respondendo um inquérito policial ou um processo criminal também vai poder portar uma arma de fogo. eu acho que o cara que cumpriu uma reprimenda penal e buscou a ressocialização porque esse termo é meio pesado porque quem não foi sociabilizado não vai se ressocializar vamos lá a reinserção no meio social vai também poder comprar uma arma cujo na data no momento em vigência você tem o registro da arma ou porte da arma válido pelo lapso temporal de três anos a partir da vigência dessa lei vai poder ser de dez anos e aí senhor presidente são diversos dispositivos ensejadores que acarretam a pessoa adquirir e portar uma arma de fogo essa aberração que a gente está vindo aqui tem até um aspecto que a gente analisa de um certo corporativismo porque eles dizem que o deputado federal e o senador vai poder portar arma vai ter porta de arma e a polícia também da câmara do deputado e a polícia do senado para escoltar parlamentares em avião também vai poder portar arma quer dizer o agente da polícia federal que transporta o preso em avião de carreira não pode a arma vem na cabine com o piloto mas agora a polícia do legislativo vai poder portar a arma quer dizer é um absurdo eu não acredito que isso passe o que a gente está vendo agora uma discussão em que o guarda municipal que já foi homologado inclusive por decisão da presidenta da república ele pode portar arma de fogo e não só arma não letal e aqui a gente está vedando o direito de quem exerce no estrito cumprimento do dever legal um serviço e esse cara não pode portar arma aí vem um legislador como relator e sensibilizou 19 dos membros daquela comissão porque foi 19 a 8 e passou e quando se discute a questão da redução da menor idade para pegar o menor infrator e agora não ser mais apreendido ser autuado em flagrante vem um legislador querendo diminuir a idade para conceder porte de arma quer dizer qualquer um vai poder portar o direito penal ele é indubitavelmente sensível às flutuações políticas vivendo esses penalistas entre os seus momentos de tristeza ou alegria tudo dependendo da menor ou maior dose de liberdade que ao povo é otorgada quando a gente vê um deputado federal mandando uma lei para dizer assim é a lei faroeste todo mundo agora pode ter um ferro já disse anteriormente o delinquente o bandido marginal ele usa a arma como meio a um crime maior a um crime de roubo o artigo 157 a um 159 a uma extorsão mediante sequestro a um 121 um homicídio a um 288 formação de quadrilha ele está andando armado porque ele tem intenção de assaltar um banco entrar na sua residência então se ele for pego no trajeto no intercriminis ele vai ser autuado por porte de arma é um crime de menor potencial muito embora o que a gente está vendo na cidade são os elementos andando com arma de guerra bala perdida para tudo que é lado senhor presidente então é inaceitável eu fico imaginando aqui agora como é que não está a posição do nosso secretário de estado Zé Mariano Beltrame que ele tem ido a Brasília para discutir justamente o inverso dessa situação tentar sensibilizar o parlamento federal de que nós temos que ter um controle muito rígido para reduzir ou para impedir a entrada de armas de guerra no nosso estado não tem 20 dias a polícia rodoviária federal senhor presidente parou um carro antes da descida da Serra da Zarara e encontrou 54 pistolas importadas que estavam vindo inicialmente para Seropédica um município tamanho de um ovo mas aquilo não ia ser para Seropédica e aí a gente vê a aberração então a gente não poderia deixar de denunciar essa situação essa situação que eu acho que há um comprometimento de algum parlamentar com financiador de campanha salvo o maior juízo senhor presidente da Atavênia eu fico imaginando o seguinte pode ser que haja alguma circunstância motivadora que leve a induzir o pensamento de que alguém individualmente ou coletivamente está tentando retribuir a um financiador de campanha vendedor de arma fabricante de arma isso não imagina senhor presidente no Defai no Departamento de Fiscalização de Armas Explosivo assim como no Sinarme no Sistema Nacional de Armas de Fogo quantas armas existem apreendidas na nossa cidade do Rio de Janeiro no nosso estado são milhares e aí ora um jovem com 21 anos de idade ainda não tem maturidade plena olha que a idade hoje é de 25 anos e aí a gente fica vendo essa inversão de papéis ora se fala em reduzir a criminalidade porque o menor entre 16 e 18 anos é passível de uma reprimenda penal e não de uma circunstância de apreensão e aí por outro lado vem um parlamentar e diz não todo mundo pode usar a arma ex-presidiário o cara que esteja respondendo a um processo criminal o inquérito ainda na fase inicial eu não sei isso aí vai ficar aquela disputa quem saca primeiro o cara andando na rua porque se eu tiver um entreveiro com vossa excelência eu corro no quintal da minha casa pega a arma e já lhe dou um tiro que agora eu tenho o direito de com 21 anos comprar a arma ex-presidiário respondendo a um processo quando é requisito quando é condição sínico anon para você adquirir uma arma que você tenha primariedade que você não tenha anotações na sua FAQ na folha de antecedentes criminais e aí vem esse nobre deputado federal como relator dizendo ah estamos resgatando como ele diz aqui resgatando né e devolvendo o direito de vida que foi retirado pela atual lei pô mas a atual lei não tirou nada quando a pessoa chega aos 25 anos de idade vai na loja ali gostei dessa pistola já paga ela previamente aí o dono da loja vai dar aqueles requisitos as certidões negativas o exame de prova de tiro você vai ter que fazer um exame psicotécnico que não vai trazer duas documentações assinadas por uma autoridade polícia alguém que conheça você agora não acho que vai voltar o tempo atrás que bastava você ir com a xerco da identidade do cpf e a conta do luz me dá esse aqui porque esse aqui eu quero me dá logo duas caixas de munição é brincadeira daqui a pouco vai estar vendendo arma aí né em qualquer lugar então eu sabe senhor presidente eu fico assim estarrecido que a gente acorda já no bom dia Rio de hoje com essa notícia bom dia Brasil aí agora deu de novo e vai dar direto isso aí Deus creia né Deus queira que lá na frente na hora da decisão né do pleno da câmara de todos os deputados assim como dos senadores analisem isso com carinho porque sinceramente quando se discute o problema da violência que está afetando a todos nós a gente fica estarrecido com isso aí quer dizer quando essa casa inclusive está analisando se a guarda municipal vai poder portar ou não uma arma não letal ou uma arma letal porque já está até permitido em alguns estados do Brasil já existe aí não mas né o meu filho com 21 anos de idade pode ir lá na loja e comprar quatro armas duas longas e duas curtas aí vou requerer um porte de arma logo para duas para uma longa e para uma para uma curta mas a longa para que? aí eu vou lá para Macundu lá na serra do piloto vou caçar lá caçar o que? vou sair quebrando aí o meu desafeto é a realidade eu tenho que ficar estarrecido com essa circunstância infelizmente essa casa a gente não pode opinar sobre a legitimidade o reconhecimento a constitucionalidade desse dispositivo mas fica aqui a palavra tá vossa excelência como eu a gente mora numa área que hoje a bala perdida só falta sair pela tela da TV muito obrigado não havendo mais orador inscrito a presidência franquia a palavra com a palavra franqueada o nobre vereador César Maia senhor presidente senhoras e senhores vereadores no ex-blog de hoje eu publiquei uma matéria que saiu na Folha de São Paulo no dia 25 de outubro eu estava em Buenos Aires ocupando as eleições e quando retornei voltei a copiá-la para trazer aqui para o plenário através do ex-blog há muito tempo que eu não tenho feito leitura de matérias do ex-blog vou aproveitar esse espaço generoso concedido por meus pares para ler algumas coisas essa matéria é importante na área portuária e no sambódromo prédios lançados com grande destaque estão as moscas estão as moscas entre aspas Folha de São Paulo 25 de outubro com obras concluídas há seis meses na região central do Rio ao lado do sambódromo o edifício Eco Sapucaí chama atenção pela arquitetura de Oscar Niemeyer uma fachada de 22 mil metros quadrados de vidros e pela absoluta falta de inquilinos a cinco quilômetros dali o Port Corporate Tower primeiro da revitalização da região portuária foi inaugurada há quase um ano mas só tem um ocupante a Tishma Spire que é uma empresa imobiliária a proprietária daquele mesmo empreendimento portanto não tem clínio o edifício custou cerca de 280 milhões de reais os projetos fazem parte de uma leva de prédios corporativos ramo chamado de lajes em que empresas alugam até andares inteiros lançados no início dessa década no embalo da revitalização das regiões para as Olimpíadas os prédios estão as moscas a zona portuária tem 22,05% de espaços em vacância vazios perto da média dos últimos trimestres da área que antes estava abandonada então ainda não houve uma melhoria de ocupação proporcional o Eco Sapucaí por exemplo tem ele ponto sala de reunião lojas restaurantes em uma das maiores lajes do mercado quase 5 mil metros quadrados o aluguel do metro quadrado custa 110 reais por mês o preço varia conforme a negociação com a dificuldade de atrair inquilinos o prejuízo nesse caso fica para o fundo soberano de Singapura que comprou o prédio da gestora Emichério Sul investimentos HSI no início desse ano bem da verdade o gestor da ocupação dessa área foi presidente do IPP foi subsecretário da casa civil da chefia de gabinete depois saiu para fazer negócios através de uma empresa de São Paulo no mercado imobiliário do Rio aí na Sapucaí e também na área portuária como vendeu mal não se deu com o mau tempo do mercado metade dos empreendimentos com previsão de entrega até 2018 na zona portuária deve ser postergada ou cancelada segundo Thierry Boto diretor da Cushma em Wakefield no Rio de Janeiro são cerca de 20 prédios programados o conjunto de 5 torres do magnata norte-americano Donald Trump seria um candidato a isso com valor de venda de até 6 bilhões as Trump Towers ainda estão em avaliação na prefeitura e podem ou não começar a ser construídas em 2016 na verdade esse é um dos empreendimentos que merecia ganhar o honra ao mérito do cinismo croquis desenhos primeira página do jornal as torres ali no chubicalho nada aconteceu rigorosamente nada essa é a nota de abertura senhor presidente do ex-blog de hoje 28 de outubro crise de quatro lados mostra que o poço ainda não tem fundo a cada dia a crise brasileira se aprofunda e se torna mais complexa uma crise de quatro lados política econômica social e moral a crise política se traduz hoje em impasse no congresso com a denúncia em relação ao presidente da câmara e deve se agravar muito mais com a introdução de novos nomes de parlamentares em função de delações premiadas adicionais cruzadas e apoiadas no alcance externo das investigações mistério público da suíça abrindo contas etc se não bastasse a investigação sobre o filho de Lula com busca e apreensão em suas empresas azedou definitivamente azedaram definitivamente as relações de Lula Dilma que supostamente tem dado sustentação ao ministro de justiça Dilma teoricamente responsável pelas ações da polícia federal o ministro da justiça é um ponto de discórdia entre o ex e atual presidente a crise econômica além da queda do PIB em 2015 de 2% ou mais já projeta a queda do PIB em 2016 em algo como 1,5% o crescimento da dívida pública acelerado pelo aumento do dólar antecipa a relação dívida PIB para o nível de 70% marcando uma tendência ascendente que deve levar as agências qualificadoras de risco a tirar o grau de investimento do país em função desse tipo de indicador a indústria enfrenta a crise mais grave desde sempre o ajuste fiscal hoje na prática e dentro de 2016 se resume a manter os vetos presidenciais em matérias que aumentam despesas e ao repatriamento dos recursos a crise a crise social avança através do desemprego crescente dos 5% de 2015 já passa dos 8% e a curva do desemprego aponta para 10% ou mais no início de 2016 o IBGE semana passada divulgou o corte do desemprego entre jovens entre 18 e 24 anos dos 12% com que abriu 2015 hoje se encontra em mais de 18% incremento proporcional de 50% e há uma precarização adicional do mercado de trabalho com a queda dos empregos com carteira assinada e ampliação da informalidade ontem no Jornal Nacional foi feita uma matéria a respeito mensurando em 44,5% a informalidade no mercado de trabalho a questão moral vem sendo aprofundada através da operação Lava Jato com novas delações premiadas a operação Zelotes abriu um novo leque de delações e denúncias quem tinha dúvidas que não havia limitação nas investigações do judiciário do ministério público e da polícia federal agora não tem mais vale para todos os andares do edifício social a convergência das quatro crises com aprofundamento simultâneo delas está tendo um efeito geométrico na intensidade da crise geral a cada dia fica mais claro que há uma necessidade extrema de um acordo político nacional imaginar que possa ocorrer com Dilma é ilusão apenas se o presidente da câmara aceitar o pedido de impeachment em função de fatos novos como as pedaladas de 2015 o tema que Dilma imaginava superado retorna com toda a força em função da necessária tramitação através de etapas até chegar ao plenário dessa forma conviver-se-ia com o encilhamento político diz a tradição política que no limite a crise política se resolve por ela mesma de uma ou de outra forma com ou sem Dilma aguardemos outra nota que incluí no ex-blog de hoje Lula versus Dilma terceiro round tem gente escrita? não então eu encerro a palavra continua franqueada com a palavra o vereador César Maia que dispõe de dez minutos sempre grato a generoso tempo que eu acabo tendo aqui em que a TV Câmara faz a gravação depois a gente faz a nossa edição e reproduz em redes que nós alcançamos não são tantas mas pode ser que tenha algum significado Lula versus Dilma terceiro round painel da Folha de São Paulo de hoje 28 de outubro no encontro com lideranças isso é uma nota que exigiria uma enorme atenção de todos nós políticos pela gravidade no encontro com lideranças do MST no sábado em São Paulo o ex-presidente Lula disse que cobraria de sua sucessora que cumpra o compromisso assumido de assentar 120 mil famílias até o final do seu mandato Lula disse que o movimento precisa lutar e pressionar para que o governo avance e ultrapasse a tímida marca de 12 mil famílias assentadas até agora sigam esta continua a nota nesta terça portanto três dias terça ontem portanto três dias depois do encontro cerca de mil militantes do MST ocuparam a sede do INCRA em Brasília para cobrar a promessa da presidente Dilma Lula mobilizando sua base social para pressionar a presidência da república com um ato completamente absurdo um ato de invasão de um ministério três dias depois hoje também senhor presidente na Folha de São Paulo há uma matéria informando que o PIB de 2013 só voltará a ser alcançado em 2019 matéria Folha de São Paulo 28 recessão prevista para 2015 e 2016 vai reduzir o tamanho da economia brasileira está reduzindo o tamanho da economia brasileira a recessão brasileira vai ser tão intensa nos próximos anos que o tamanho do PIB do país só vai voltar ao patamar de 2013 em setembro de 2019 é um ponto que se tem insistido tenho várias vezes opinado sobre isso no meio de comunicação que eu tenho à disposição que é o meu ex-blog é que o o governo acabou que o que se pode fazer é diminuir os problemas para o próximo presidente da república ou presidente da república de maneira a que se possa governar a próxima administração com alguma expectativa de revitalização recuperação da economia do Brasil o cálculo do economista da Neo Value Investimentos Alexandre Cabral de acordo com ele o tamanho da economia brasileira em 2013 era moeda de hoje 5,513 trilhões valor que só será alcançado em setembro de 2019 Cabral usa como base as projeções do relatório Focus do Banco Central para fazer a sua projeção segundo o bulletin os analistas esperam uma recessão de 3% para esse ano e de 1,4% para 2016 em 19 de outubro senhor presidente eu fui para a Argentina acho que 22 de outubro em 19 de outubro no ex-blog o ex-blog foi aberto com uma matéria também sobre essa relação Lula-Dilma estou falando de mais de uma semana atrás agora a pouca dúvida de que Lula quer mesmo é derrubar Dilma isso que está arquitetado no Instituto Lula a Dilma do possível pede licença por doença Michel Temer assume e o PT volta para a posição que ele opera com maior competência e eficiência que é a oposição imediatamente o Lula se coloca candidato a presidente na pesquisa do Ibope que foi muito destacada pela imprensa que mostra rejeição aos políticos e mostra o Lula com a rejeição maior de 55% depois o Aécio tinha 47% outros 52% a Marina enfim se esqueceu de mostrar naquela mesma pergunta o inverso em que candidato você hoje votaria com certeza é uma pergunta feita apenas para cada candidato não é comparativo o Lula ganha com 23% depois vem o Aécio com 15% e outros menos votados portanto essa situação que vive é uma situação que vai debilitando a autoridade a imagem do presidente Lula e como é que ele sai dessa situação se o futuro do governo os três anos que restam já são missa anunciada crise social crise política crise econômica crise moral alguém pensa que esses casos de lava jato zelotes o que seja vão ter uma solução de curto prazo não se o mensalão concentrado todo ele políticos com mandato ou sem mandato empresários etc partiu de 2005 e foi concluído em 2010 mesmo que pinsem um ou outro caso para condenar o processo envolvendo não se sabe a quantidade de políticos de empresários já se sabe mais ou menos com grandes nomes com grandes advogados escritórios de advocacia isso não é coisa para um ano nem dois anos isso vai passar do governo Dilma então a crise política a crise moral ela se arrasta e arrasta e leva com o presidente Lula a sua imagem o presidente Lula a posição mais confortável era não estar no governo mas o impeachment contra o presidente Dilma eu confesso a vossa excelência senhor presidente que eu não me sinto confortado com o impeachment em cima de uma pessoa honesta como ela não me sinto conheço de muitos anos fomos secretários juntos ela da fazenda de Porto Alegre eu do estado do Rio de Janeiro quando ela foi para o gabinete do Lula me chamou lá para tratar de problemas do Pan-Americano que até aquela data o governo federal não tinha colocado nada e colocou com ela enfim mas o fato é que do ponto de vista da condição de governar perdeu a condição de governar porque o fator subjetivo na economia é fundamental achar que as coisas podem melhorar achar que o governo tomará decisões para o Lula é a certeza de que ele vai sendo contaminado pelo desgaste pediu-me ontem o MDA contratado pela CNT dava para a senhora presidente uma avaliação positiva ótimo mas bom de 8% 70% de ruim mais péssimo presidente eu já vivi momentos aqui no Rio de muita impopularidade eu sempre procuro comparar esses momentos com momentos de outros políticos num momento de auge da minha impopularidade eu cheguei a bater 40% de ruim mais péssimo e cheguei a cair o ótimo mais bom para 20% e ora situação difícil a minha candidata prefeita abriu com 12% 13% terminou com 13% ou 4% como é que vai haver não contaminação do Lula por um governo dele que ele levou no colo que carregou em pré-campanha eleitoral com essa avaliação não há como essa nota que foi publicada no ex-blog do dia 19 de outubro mais de uma semana atrás diz assim agora pouca dúvida de que Lula quer mesmo derrubar Dilma esses blogs dias atrás divulgavam informação vazada do entorno do instituto Lula que o mais conveniente para Lula seria Dilma pedir licença por doença porque ela não perde os direitos um ex-presidente tem direito a ficar com a sua equipe sua assessoria segurança etc e ela merece isso temer assumiria a presidência em seguida Lula e o PT partiriam para a oposição Dilma não perderia seus direitos e haveria tempo suficiente para organizar a campanha de Lula em 2018 como defensor dos pobres contra as medidas neoliberais que estariam sendo introduzidas mas Dilma e seu entorno ainda pelo menos não teriam aderido a ideia mesmo que para ser aplicada em médio prazo Dilma se abraçou com seu mandato e se tornou agressiva cada vez mais dia a dia a experiência política ensina que nunca deve-se nomear um ministro que não se pode demitir é o caso de Joaquim Nevi não que Dilma enfrente qualquer resistência política relevante para tomar essa decisão o problema é que a demissão renúncia ou mesmo a saída de Joaquim Nevi por qualquer motivo que seja como se especulou no final da semana passada produziria um total descontrole da economia por reflexo por refluxo desculpe dos atores econômicos as medidas de ajuste fiscal não teriam mais como serem aprovadas explodiria o dólar cresceria a inflação aumentaria o déficit público os juros teriam que acompanhar Brasil perderia o grau de investimento pelas agências que faltam aumentaria a relação dívida PIB a recessão se tornaria mais rigorosa ainda quando diz mas porque tira o ministro se o ministro entra depositário da credibilidade que vai dar a conta do recado na hora que ele sai a reação natural dos atores econômicos e sociais é quem jogou o pano todos os dias Lula e seu entorno na CUT no PT repete em coro que a política fiscal é antipovo e que ele é via o responsável e que deve sair urgente ora se a saída de Levi desintegra de vez a economia e o governo Dilma todos os que trabalham para a derrubada de Levi o que de fato querem é derrubar Dilma isso é um raciocínio senhor presidente de lógica formal se a saída de Levi desintegra de vez a economia e o governo Dilma todos aqueles que trabalham para a derrubada de Levi o que de fato querem é derrubar Dilma será que há alguma dúvida quanto a isso e quem é o maestro da banda do Fora Levi Lula que não pode ser acusado de ingênuo ou seja de toda essa coreografia de Lula a favor de Dilma é evidente construção de álibi para não ser cobrado como traidor depois ontem o que as assessorias Jacques Wagner e etc fizeram para que a Dilma pudesse ir ao aniversário do Lula só conseguiram autorização em sete horas da noite não venha não venha Jacques Wagner com a sua habilidade finalmente conseguiu ela foi no avião sentou ali do outro lado da esposa do Lula e participou do aniversário é uma situação de enorme constrangimento enorme e ela fez um vídeo colocou no facebook dela para dar parabéns ao Lula via facebook e no final da tarde início da noite é que se conseguiu autorização comentar de todos os jornais aí Lula trabalha todos os dias para derrubar Levi ou seja derrubar Dilma elementar meu caro Watson diria Sherlock Holmes senhor presidente eu sou muito respeitador da luz vermelha a palavra continua franqueada com a palavra franqueada o vereador Cesar Maia eu participei das eleições na Argentina sem nenhum custo para a Câmara Municipal como sempre a convite da Fundação de Estudos Políticos e Sociais da Argentina três universidades sendo uma delas no estado de trabalho que é dos sindicatos no domingo depois de nós recorrermos às sessões eleitorais o almoço foi nessa universidade da educação e do trabalho e por sorte Deus me ajuda tantas vezes eu sentei lá no final da mesa o reitor ficava na parte bem central junto com a reitora da FEPESN da professora Laura que ficava em frente dele e entra na reunião cumprimenta eles e vem sentar aqui na cabeceira do meu lado quem o líder sindical mais importante da Argentina Dario presidente da CGT pouco tempo atrás ele senta na cabeceira eu estou ali junto dele cumprimento e tal e resolvo aprender Jefferson Moura deixa eu ver aqui o tempo para poder dar para ele vou falar três minutos só vou tomar seu tempo senta e eu faço a provocação digo para ele uma coisa que me intriga muito é a história do movimento sindical argentino e ele discorreu sobre o movimento sindical desde Perón desde o 46 45 46 há diversos momentos e fases e ele abre com uma frase que para mim tem muita sabedoria principalmente para a política brasileira embora esteja se referindo aos sindicatos ele disse assim Perón 1951 numa assembleia multitudinária da CGT e Perón diz saibam que a força dos sindicatos não está no quantitativo da militância e eram milhares a força dos sindicatos está na qualidade de seus dirigentes a crise política brasileira senhor presidente é exatamente a crise da qualidade política dos seus dirigentes eu tenho 70 anos já tive a ocasião de ler muito sobre a história política do Brasil desde o século 19 basicamente mais 18 também toda a parte república nunca houve no país uma qualidade tão rala das lideranças políticas brasileiras como hoje por isso que não há solução política para resolver essa crise porque teria que de repente surgir se identificar uma liderança política que possa é liderar a superação dessa crise tão grave obrigado senhor presidente o próximo orador inscrito é o nobre vereador Jefferson Moura que dispõe de 10 minutos boa tarde senhor presidente boa tarde queridos vereadores acompanhe essa sessão nobre vereador Cesar Maia que estará na audiência pela gentileza de compatibilizarmos o tempo o vereador Cesar Maia tem sido um orador presente e militante aqui nessa tribuna sempre bom discutir confesso que prefiro discutir com o vereador Cesar Maia que como vereador como companheiro a gente vai pensando o município hoje é sempre um sempre enriquecedor bom quero usar essa tribuna hoje primeiro para saudar o dia dos servidores públicos saudar o dia não apenas de homens e mulheres que vivem com dignidade e vivem do seu trabalho digno e honesto mas saudar os sujeitos fundamentais para o exercício da política pública seja na cidade do Rio de Janeiro seja no estado do Rio de Janeiro seja no nosso Brasil os gestores e as definições políticas determinam os rumos econômicos o tamanho das crises determinam as prioridades mas seja qual for o contexto homens e mulheres como nós como eu como vocês que estão acompanhando essa sessão executam essas políticas públicas muitas vezes muitas vezes a fazem precisando fazer escolhas que nós não desejaríamos para ninguém quando se tem que optar por alguém nos corredores nas macas nas filas nos hospitais públicos os profissionais de saúde que honram a sua profissão e seu juramento aqueles que estão nos plantões que comparecem que estão presentes que defendem a vida muitas vezes precisam respirar afirmar os seus valores para resistir os educadores e educadoras que nas escolas de nossa cidade do nosso estado enfrentam inúmeras dificuldades salas lotadas um salário que não remunera com dignidade a sua profissão seus anos de estudo sua formação que enfrentam a violência urbana na cidade do Rio de Janeiro nas salas de aula nas escolas aqueles que no âmbito da segurança pública os que vivem honestamente no âmbito da segurança pública aqueles que não se corromperam que não deram as mãos aos interesses da política que junta polícia e política numa cadeia de corrupção nesse estado nesse país os que vivem honram sua farda os que honram o seu distintivo enfrentam uma situação insustentável não tem valorização trabalham sobre condições de semiescravidão sobre a batuta de um regimento militar nós conquistamos a constituição de 88 isso é uma vitória das lutas democráticas brasileiras mas nos quartéis das polícias militares de todo o Brasil segue valendo o regimento constituído proclamado na ditadura militar aqueles que no âmbito administrativo aqueles que todas as funções sejam elas na nossa cidade no nosso estado no nosso país que honram e que entendem que a tarefa do servidor público é contribuir com a construção de um outro Brasil de um país mais justo igualitário fraterno aqueles que entendem que é necessário ter uma relação humana de respeito ao outro principalmente daquele mais pobre desfavorecido daquele que muitas vezes não tem condição de lutar pelos seus direitos quantas vezes recebemos atendemos recebemos e atendemos porque se hoje estou vereador da cidade do Rio de Janeiro com muita honra sou antes de tudo servidor público de carreira desse estado servidor do tribunal de contas do estado do Rio de Janeiro sigo licenciado para exercer o mandato de vereador recebendo por opção minha remuneração de servidor público mas quantas vezes estivemos diante dos interesses da instituição e daqueles as quais as instituições tem que servir a data de hoje merece ser celebrada para todos aqueles homens e mulheres que com dignidade exercem sua atividade profissional mas merece também ser uma data em que juntemos voz para reivindicarmos o nosso valor e olharmos com muita atenção para muitos daqueles que nos parabenizam em todos os dias 28 de outubro a cada ano e que perto das eleições se lembram da tarefa estratégica e fundamental dos servidores e logo depois do processo eleitoral o plano de carreira passa a ser só despesa e não investimento logo depois do processo eleitoral o reajuste pelos índices mínimos de inflação são esquecidos o gestor o prefeito o governador o presidente lembra de aumentar as tarifas públicas todas elas mas não se lembra que os homens e mulheres que o servem precisam garantir a dignidade das suas famílias precisam ter no mínimo seus salários corrigidos tem crise tem crise econômica no país sim é verdade é verdade é verdade mas eu não estou escutando por aí gestores dizendo vamos auditar o contrato com as empreiteiras vamos rever o custo das obras vamos cobrar efetivamente a dívida ativa vamos cobrar aqueles que não pagam o IPTU nessa cidade tem terrenos estocados desse jeito não vai ter recurso não é possível que a Lava Jato que as empreiteiras não é? que passeiam pelo palco da Lava Jato só tenham negócios exclusos no âmbito federal quem não se lembra do Fora Cabral das ruas nessa cidade tomadas reivindicando ética dignidade do povo carioca lutando contra a corrupção nesse dia vamos celebrar e sorrir entre aqueles que com dignidade vivem do seu trabalho mas vamos também celebrar o espírito crítico colocando o ato de servir ao público como servidores públicos como um ato de defesa da ética de defesa daqueles que seguem ensinando para os seus filhos que é errado roubar essa é a mensagem que eu gostaria de partilhar com todos os meus companheiros e companheiras servidores e servidoras públicas da Câmara Municipal do Rio de Janeiro da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro de nosso Estado de nosso Brasil parabéns a todos vamos sorrir vamos acreditar no futuro já diria o velho Gonzaguia fé na vida fé no homem fé no que virá muito obrigado não há hora do inscrito a palavra fica franqueada não havendo manifestação de nenhum vereador a palavra a sessão fica suspensa até as 15 horas e 40 minutos está suspensa a sessão passa-se a segunda parte não havendo hora do inscrito a palavra fica franqueada não havendo quem se manifeste a sessão fica suspensa até as 16 horas está suspensa a sessão está reaberta a sessão terminado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento passa-se a ordem do dia eu vou ter que começar a usar meu óculos em tramitação especial em regime de urgência e segundo a discussão quórum maioria absoluta projeto de lei número 1489 2015 mensagem número 124 2015 de autoria do poder executivo que declara como de especial interesse social para fins de urbanização e regularização as áreas que menciona estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização e da outras providências em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação a matéria requer coro de maioria absoluta os postos de votação já estão liberados e aí E aí A presidência vai Encerrar a votação Encerrada a votação Votaram sim 28 senhores vereadores Votaram não Nenhum vereador O projeto está aprovado Fica dispensada a redação final Segue a outorga Em tramitação especial Regime de urgência Em segunda discussão Coro maioria absoluta Projeto de lei Número 1488 2015 Mensagem número 125 2015 De autoria do poder executivo Que altera o anexo da lei Número 2818 De 23 de junho de 1999 No que se refere A descrição e delimitação Da área de especial interesse social Denominado bairro proletário Do DIC Para fins de urbanização e regularização E estabelece os respectivos Padrões especiais De urbanização Pela ordem Nobre vereador Paulo Messina Alô Obrigado presidente Caros colegas Eu queria fazer um pedido Aos colegas presentes do plenário Alguns vereadores Têm título De cidadão Para entregar E em algumas sessões Não estão tendo quórum Não estão chegando nesse momento Então Parece que o presidente Está autorizando Abrir uma sessão extraordinária Os vereadores Por favor Pudessem assinar Extraordinária Somente Para títulos Enfim Para PDLs Para que a gente possa Adiantar justamente Essas solenidades Que os vereadores têm E estão sendo prejudicados Pela pauta Que anda a trancar Obrigado Em discussão O projeto 1488 De 2015 Não havendo quem queira discutir É encerrada a discussão Em votação A matéria requer coro De maioria absoluta Para sua aprovação Os postos de votação Já estão liberados Para que hora A matéria requer coro Vamos lá Tinha uma foto De ela votando Para o governo Para o mandato A guarda Está acabando A entrada dela No PMDB É só trocar o S pelo M Tudo resolvido É verdade, o S pelo M Ah, já vira o PMDB, ela roubou Ah, não mole Não mole, vamos lá Vamos lá, foi legal então O Alckmin tá pegou, Thiago O Alckmin tá pegou o PSB Tem chance Tem chance do Alckmin Agora também tem o meu chará Mário e Júnior Agora somos dois de um, Mário A função de doutora aqui vai ter dois Ela conseguiu o precedente de Pernambuco Vai lá, vai lá Agora Encerrada a votação Aprovado Fica dispensada a redação final Segue a outorga Votaram Sim, senhores 28 senhores vereadores Não, nenhum vereador Pela ordem, senhor presidente Consignando o voto sim do vereador Zilco Pela ordem, senhor presidente O caso está aprovado Fica dispensada a redação final Segue a outorga Pela ordem, senhor presidente Pela ordem, senhor presidente Para usar a palavra pela ordem Comunicação de liderança, senhor presidente Pois não Eu falo o nome do Democratas Mas tenho certeza Que falo o nome de todos os partidos Representados aqui no plenário Nós estamos Comemorando no dia de hoje Dia 28 de outubro O dia do servidor público Isso é uma data Que a todos nós Mobiliza Nós que todos nós Trabalhamos Em atividade pública Política Administrativa E sabemos A dívida Que a sociedade tem Com os servidores públicos Então eu não poderia deixar De registrar O entusiasmo Que eu tenho sempre Quando Vejo Que é através Desse caminho Desse canal Que os problemas Maiores Que nós enfrentamos Podem ser resolvidos Senhor presidente Saúdo a todos os servidores públicos Ativos e inativos Pensionistas Também servidores falecidos Que foram os construtores De tantas ações Sociais Ações urbanas Que a nossa cidade Que o nosso estado Que o nosso país Agradecem E agradecem sempre Ao servidor público Municipal Estadual Federal Um abraço franco Fraterno Solidário Tenho certeza De todos os vereadores Dessa casa Era isso presidente Muito obrigado Pela ordem Com a palavra Pela ordem O nobre vereador Tiago Carribeiro Senhor presidente Senhoras e senhores vereadores Hoje pela manhã Nós tivemos O terceiro debate público A quarta reunião Da frente parlamentar Que trata do programa Carioca Local Mais uma vez O executivo Mandou aqui os secretários Para discutir sobre o tema Tivemos a presença Do secretário Pedro Paulo Secretária Madalena Presidente Fajardo Coordenador de macrozonas Da secretaria de urbanismo Daniel E mais uma vez Pela primeira vez A frente já conseguiu Uma primeira vitória Desde a primeira Desde a primeira reunião Nós estamos recebendo Algumas pessoas Algumas representações De entidades Algumas representações Da sociedade civil E recebemos aqui Desde a primeira reunião Os sindicatos Os representantes Dos sindicatos Dos porteiros E porteiros e zeladores Dos prédios Da cidade do Rio de Janeiro Hoje o vereador Carlos Caiado Fez uma questão De ordem importante Durante o debate público O vereador Jefferson Moura Corroborou Com a colocação Do vereador Carlos Caiado E assim como eu E de público Já fizemos uma indagação Ao secretário Pedro Paulo Que assumiu o compromisso De pronto Oficialmente De estar retirando Os incisos Que deixariam Facultativo Os apartamentos E alojamentos De porteiros e zeladores Em toda a cidade Do Rio de Janeiro É mais uma vitória Para a frente parlamentar É mais uma vitória Para essa casa De vereadores Para essa casa De leis E o que mostra O trabalho E a força da frente Então é a importância Da participação De todos Nós temos mais dois Debates já marcados Esperemos concluir Nos próximos dois debates Mas se não assim For possível Continuaremos No debate público Porque a intenção É melhorar e aprimorar Esse projeto Tão importância Para a cidade Do Rio de Janeiro Entre a imitação Especial Em regime de urgência Em segunda discussão Quórum de maioria absoluta Projeto de lei Número 1507-2015 Mensagem Número 127-2015 De autoria Do Poder Executivo Que declara Como de especial Interesse social Para fins de urbanização E regularização As áreas que menciona E estabelece Os respectivos Padrões especiais De urbanização Em discussão Não havendo quem queira discutir A discussão está encerrada Em votação A matéria requer Quoro de maioria absoluta Para sua aprovação Os postos de votação Já estão liberados O que é o senhor? O senhor? Não tem paro não A pedido do autor Obrigado Encerrada a votação, votaram. Votaram sim, 28 senhores vereadores, não, zero vereadores. Registrando o voto da nobre vereadora Leila, sim. E doutor Eduardo Moura, sim. Vereador Mário Júnior, sim. 31 votaram sim. O projeto está aprovado, fica dispensada. A redação final segue a outorga. Com a palavra pela órbita, o vereador doutor Jairinho. Senhor presidente, queria aproveitar o dia de hoje para parabenizar os funcionários públicos do município do Rio de Janeiro. Sobretudo os funcionários dessa Câmara de Vereadores, que eu tive o prazer de durante seis anos trabalhar diretamente com essas pessoas. São pessoas capacitadas, pessoas que eu tive a oportunidade de aprender muito. Foi muito enriquecedor para a minha vida, como parlamentar, ter contato direto com alguns servidores. Eu que tenho os meus dois, meu pai e minha mãe são servidores públicos, né? Eu tenho nessa categoria um carinho todo especial. Foi dali que veio o meu sustento, aí que eu consegui me formar, passava a faculdade de medicina, enfim. Me tornaram vereador, minha mãe sendo funcionária pública e meu pai sendo funcionário público. Então eu queria parabenizar os funcionários públicos de todo o Brasil, mas principalmente do município do Rio de Janeiro e sobretudo os funcionários da Câmara de Vereadores. Muito obrigado. Em tramitação, ordinário e segunda discussão, quórum. Presidente. Quoro favorável de dois terços, em votação. Projeto de emenda à lei orgânica, número 10, de 2013, de autoria do vereador, doutor Jorge Manaia, que acrescenta dispositivo aos artigos 68 e 80 da lei orgânica do município do Rio de Janeiro, criando instrumentos através do meio digital, que facilita o exercício da participação popular na iniciativa legislativa. Para encaminhar a votação, o nobre vereador, doutor Jairinho. Presidente, solicito adiamento da matéria por duas sessões. O presidente submete ao plenário o adiamento da votação por duas sessões. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Para a palavra pela ordem, a nobre vereadora Leila do Flamengo. Senhor presidente, vereadoras e vereadores, eu vou falar rapidamente, de fazer um registro nessa casa, que o projeto 26 de 2006, que altera o zoneamento da Avenida Rui Barbosa, no bairro do Flamengo, com o único objetivo, que o prédio abandonado da antiga sede social do Clube de Regatas Flamengo seja transformado em hotel, como é o sentimento de toda a rede hoteleira e turística do Rio de Janeiro, num ponto de uma beleza intensa ou visual. Infelizmente, o Clube de Regatas Flamengo tinha feito um convênio com o empresário Ayke Batista, que faliu, e este prédio ficou tão abandonado, ao ponto de ser invadido, e através da vontade dos moradores do Flamengo e da justiça, os invasores foram retirados. E desde então, este prédio sofre o problema que nenhum empresário, nem nacional, nem internacional, quer assumir, nem se interessar, se não tiver a garantia que a Avenida Rui Barbosa 170 seja hotel. Não existe ninguém interessado no hotel. Eu me reuni com moradores, inclusive com autos juristas, o Flamengo é um dos bairros que tem grandes desembargadores, grandes juristas e todos ficaram envolvidos. Todos os condomínios da Avenida Rui Barbosa, das Avenidas Osvaldo Cruz, Praia do Flamengo, trecho Morro da Viúva, da Praia de Botafogo, e no todo o bairro do Flamengo, se preocupa diante da insegurança que gerou este prédio abandonado, além de degradar avenidas da maior importância, e no momento que o Parque do Flamengo comemora 50 anos em que tornou o Rio de Janeiro ainda mais bonito. com toda a sua história de lutas do governo, do Carlos Lacerda, Lota Macedo Soares, Roberto Burlemax, arquiteto Luiz Emílio de Melo Filho, não, arquiteto Afonso Eduardo Ridi, Botânico Professor Luiz Emílio de Melo Filho e outros. Então, neste momento, o bairro do Flamengo foi comunicado que depois de muitas dificuldades em que esse PDE, projeto de lei complementar, passou por comissões, voltou para comissões e com isso nós tivemos três ameaças de invasão e isso devido à burocracia desta casa que 15 dias cada comissão pode reter um projeto de lei. isso não pode continuar, presidente. E cada vez que o vereador por uma questão política ou que queira saber que mais a destinação desse hotel Avenida Rui Barbosa ela fica protegida com zoneamento que valoriza mais que é zona turística as avenidas Vieira Soto Delfi Moreira Avenida Atlântica Praia do Flamengo e agora Avenida Rui Barbosa a única mudança que ela vai ter é no número 170 ela continua prédios magníficos residenciais a maior parte relíquias do art deco do Rio de Janeiro prédio dos anos 30 e pouco 40 importantes para a cidade do Rio de Janeiro eu estou encerrando vereador eu estou aqui defendendo o meu bairro o bairro que eu carrego o nome como Parque do Flamengo que defendo e trabalho desde 1989 quando assumi a Associação de Moradores do Flamengo eu estou falando aqui que é interesse da cidade do Rio de Janeiro agradeço a cada vereador que procurar não atrapalhar com interesses políticos a votação deste projeto nesta casa e eu agradeço a cada um de vocês do fundo do coração em defesa do Rio de Janeiro e do bairro do Flamengo com a palavra pela ordem o nobre vereador Paulo Pinheiro senhor presidente eu queria aproveitar também essa oportunidade já fiz no primeiro horário e parabenizar os funcionários públicos do Rio de Janeiro do Brasil funcionários públicos desta casa que nós ouvimos vários discursos hoje em homenagem a todos eles nós eu sei que tem certeza que o senhor também é funcionário público outros aqui já se apresentaram como funcionários públicos todos nós sabemos a importância do funcionalismo público para a vida do país para a vida do estado para a vida do município por isso eu queria nesse dia parabenizar a todos os servidores inclusive a todos nós que somos vereadores somos servidores e lembrar um fato muito importante seria a maior homenagem que nós poderíamos fazer aos funcionários públicos era na hora de votarmos nessa casa tentarmos votar aquilo que os funcionários públicos pedem então o que eu peço exatamente nesse dia como presente desta casa aos funcionários públicos é que se vote nessa casa aquilo que os funcionários públicos têm pedido e fazendo dessa maneira eu tenho certeza que nós funcionários públicos ou filhos de funcionários públicos não envergonharemos nossos pais eu peço exatamente isso que nós façamos as votações dessa casa que são em favor do funcionalismo público realmente em favor do funcionário público e aqueles que tem que são funcionários ou aqueles que têm pais funcionários que não envergonhem seus pais na hora de votar aqui dentro dessa casa muito obrigado entre a imitação ordinária em segunda discussão redação do vencido coro maioria absoluta projeto de lei número 1362 a 2015 de autoria da vereadora Vera Lins que dispõe sobre a proibição do uso de carros particulares para o transporte remunerado de pessoas no município do Rio de Janeiro e da outra providência com a palavra pela ordem o nobre vereador Paulo Messina a pedido da autora a pedido da autora o adiamento por uma sessão por favor a presidência submete ao plenário o adiamento da discussão do projeto de lei número 1382 a 2015 por uma sessão pela ordem aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado solicitado votação nominal pelo nobre vereador Jefferson Moura os postos se encontram à disposição presidente presidente é só para comunicar que a vereadora Leila que estava veemente aqui defendendo o aterro esqueceu o óculos dela aqui só para ela buscar o óculos ela não vai poder defender o Flamengo depois os postos de votação já estão liberados para o requerimento de adiamento da votação passam para eles para o secretário lá e na verdade parece que está na avançada e é um obrigado o que ele estava aí não está Obrigado. Obrigado. Não havendo, a presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Presentes, presente votando, sete senhores vereadores. Não havendo, não há quórum para dar continuidade. Não havendo número para dar continuidade aos trabalhos, antes de encerrar, a presidência convoca a sessão extraordinária para hoje, às 18 horas e 2 minutos. Está encerrada a sessão. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. A presidência submete ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, coro, maioria simples. Projeto de decreto legislativo, número 186 de 2015, de autoria da vereadora Tânia Basto, que concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a João Maria do Rego Gonçalves. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, coro, maioria simples. Projeto de decreto legislativo, número 146 de 2015, de autoria do vereador Carlos Caiado, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Alex Cohen, cantor, intérprete, compositor, arranjador, guitarrista e tecladista. Está pendente dos pareceres da Comissão de Justiça e Redação. É refazendo a fala. Pendente do parecer da Comissão de Educação e Cultura. Convido o vereador Reimond. Convido o nobre vereador Reimond. Para emitir parecer. Para emitir parecer. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável, indicação. Parecer favorável, em discussão, a matéria. Não havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, quórum Maria Simples. Projeto de decreto legislativo, número 162, de 2015, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que concede o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro, a Pedro Loureiro Durão. Pendente de parecer da Comissão de Educação e Cultura. Convido o vereador Reimond para emitir parecer. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável, em discussão, não havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação. A presidência submete ao plenário proposta de votação em bloco. Das emendas 1 e 2. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o bloco de emendas. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto vai à redação do vencido. Entre a imitação ordinária, em primeira discussão, coro de maioria simples. Projeto de decreto legislativo, número 164 de 2015, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que concede o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro ao tenente-coronel PM João Jacques Soares Busnello. Pendente de parecer da Comissão de Educação e Cultura. Para emitir parecer, convido o nobre vereador Reimão. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável em discussão à matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. A presidência submete ao plenário a proposta de votação em bloco das emendas número 1 e 2. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o bloco de emendas. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto vai à redação do vencido. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, quórum de maioria simples. Projeto de decreto legislativo, número 174, 2015, de autoria do vereador César Maia, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Jorge Mello. O projeto encontra-se pendente dos pareceres da Comissão de Educação e Cultura. Convido o vereador Mário Júnior. Convido, a presidência convida o vereador Mário Júnior para emitir parecer. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão, a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, não havendo... Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, quórum de maioria simples. Projeto de decreto legislativo, número 173, 2015, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que concede o título de cidadão benemérito da cidade do Rio de Janeiro a Roberto Canásio Fernandes. O projeto está pendente de parecer da Comissão de Educação e Cultura. A presidência convida o nobre vereador Reimond para emitir o parecer. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação... O presidente submete ao plenário... O presidente submete ao plenário... A proposta de votação em bloco... A proposta de votação em bloco das emendas de número 1 e 2. Senhores vereadores que aprovam... Senhores vereadores que aprovam, aprovado. Em votação, o bloco de emendas. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, coro de maioria simples. Projeto de decreto legislativo, número 74, 2015, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que concede o título de cidadão benemérito da cidade do Rio de Janeiro, a Carlos Alberto Neves da Silva. Pendente... O projeto encontra-se pendente de parecer da Comissão de Educação e Cultura. Convido o vereador Maio Júnior... Convido o vereador Reimão para emitir o parecer. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável, em discussão, não havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação. O presidente submete ao plenário a proposta de votação em bloco das emendas 1 e 2. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o bloco de emendas. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, maioria simples, projeto de decreto legislativo, número 118, 2014, de autoria do vereador Sebastião Ferraz, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao médico Juarez de Carvalho. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Correto. Correto. Vereador Raimond. Raimond. E aí E aí Obrigado. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Educação e Cultura e convido o vereador Mário Júnior para emitir o parecer. O parecer da Comissão é favorável em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão em votação. A presidência submete ao plenário a proposta de votação em bloco das emendas de números 1 e 2. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em votação, bloco de emendas. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. A matéria segue a redação do vencido. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, o quórum de maioria simples, projeto de decreto legislativo de número 177-2015, de autoria dos vereadores Tiago Carribeiro e professor Waston, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao deputado federal Leonardo Pisciani. Matéria pendente de parecer da Comissão de Educação e Cultura. Peço que profira o parecer, vereador Mário Júnior. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Educação e Cultura é favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, presença submete ao plenário proposta de votação em bloco das emendas de número 1 e 2. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em votação, bloco de emendas. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Você já tem, pela política. É o 10 que se aprovam. É o 10 que se aprovam. Entre a mitação ordinária, em primeira discussão, coro de maioria simples. Projeto de decreto legislativo, número 178, de 2015, de autoria da vereadora Tânia Baixo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Gilberto do Espaço. O projeto está pendente de parecer da Comissão de Educação e Cultura. Com a presidência, convido a vereadora Rosa Fernandes para emitir o parecer. Senhor presidente, parecer é favorável. Parecer favorável. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, discussão encerrada. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Entre a mitação ordinária, em primeira discussão, coro de maioria simples. Projeto de decreto legislativo, número 179, de 2015, de autoria do vereador Dimi Pereira, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a Giuseppe Badolato. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Entre a mitação ordinária, em primeira discussão, coro de maioria simples. Projeto de decreto legislativo, número 184, de 2015, de autoria do vereador Reimond, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, ao senhor Sangive King Chudiuri, consul-geral do Canadá, no Rio de Janeiro. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Educação e Cultura. O presidente convida o nobre vereador Mário Júnior para emitir parecer. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, é encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores, o presidente submete ao plenário a proposta de votação em bloco das emendas de número 1 e 2. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação. O bloco de emendas. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação. O projeto assim emendado. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, coro de maioria simples, projeto de decreto legislativo, número 185, 2015, de autoria do vereador doutor Carlos Eduardo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a Cláudio Troisgros. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, a discussão está encerrada. Em votação. A emenda de número 1. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação. O projeto assim emendado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, coro de maioria simples, projeto de decreto legislativo, número 187, 2015, de autoria do vereador Dimi Pereira, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, ao apóstolo Dalton Teixeira. A matéria está pendente, de parecer da Comissão de Educação e Cultura. O presidente convida o nobre vereador Mário Júnior para emitir parecer. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de decreto legislativo, número 188, 2015, de autoria do vereador Eliseu Kess, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, ao pianista Miguel Proença. A matéria está pendente, de parecer da Comissão de Educação e Cultura. O presidente convida o nobre vereador Mário Júnior para emitir parecer. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, Discussão encerrada. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, coro de maioria simples. Projeto de decreto legislativo, número 198, 2015, de autoria dos vereadores, de autoria dos vereadores, Jorge Felipe, Carlos Caiado, Renato Moura, professor Uostro, Laura Carneiro, mesa diretora, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a José de Ribamar Sabói de Azevedo, médico. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, coro de maioria simples. Projeto de decreto legislativo, número 205, 2015, de autoria dos vereadores, Jorge Felipe, Carlos Caiado, Renato Moura, professor Uostro, Laura Carneiro, mesa diretora, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro, a Glaciomar Machado, médico. Encontra-se sobre a mesa para consulta ou parecer conjunto das comissões de justiça e redação e educação e cultura. Em discussão à matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, coro de maioria simples. Projeto de decreto legislativo, número 206, 2015, de autoria da vereadora Verônica Costa, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro, a Carlos Antônio de Souza Ribeiro Filho, arquiteto e historiador. Encontra-se sobre a mesa para consulta ou parecer conjunto das comissões de justiça e redação e educação e cultura. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a pauta, que justificou a presente sessão. Antes de encerrar, a presidência convoca. Sessão extraordinária para hoje, às 18 horas e 30 minutos. Está encerrada a discussão. Havendo o número legal, invocando a Deus, pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Submeto ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a ordem do dia. Passa-se a ordem do dia. Entre a imitação ordinária, em segunda discussão, coro de maioria simples. Projeto de decreto legislativo, número 118, 2014, da autoria do vereador Sebastião Ferraz, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao médico Juarez de Carvalho. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Entre a imitação ordinária, em segunda discussão, coro de maioria simples. Projeto de decreto legislativo, número 146, 2015, de autoria do vereador Carlos Caiado, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro, Alex Cohen. Cantor, intérprete, compositor, arranjador, guitarrista e tecladista. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O meu é o 162? É o meu? Não é o meu, não. Tânia. Claro, mas o meu é esse aqui. É esse aqui. É um metro. É um metro. Alguém falou um metro. É um metro. Corrige. Um metro. Tem um metro aqui. É a mesma coisa, é a mesma emenda. É aqui. Falou um metro. Eu não sei o que é isso. Um metro. Ela falou um metro. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, coro de maioria simples. Projeto e decreto legislativo, número 64, 2015, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que concede o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro ao tenente coronel PM, João Jacques Soares Busnello. Encontra-se sobre a mesa para consulta, a redação do vencido. Encontra-se sobre a mesa para consulta, a redação do vencido. Em discussão. Em discussão, a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, coro de maioria simples. Projeto de decreto legislativo, número 171, 2015, de autoria do vereador César Maia, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Jorge Mello. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, é encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, coro maioria simples. Projeto de decreto legislativo, número 178, 2015, de autoria da vereadora Tânia Basti, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Gilberto dos Passos. Em discussão. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, é encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, coro de maioria simples. Projeto de decreto legislativo, número 184, 2015, de autoria do vereador Reimão, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao senhor Sanjeev Singui Shoudiuri, cônsul-geral do Canadá do Rio de Janeiro. A redação do vencido encontra-se sobre a mesa para a consulta. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, é encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado. Projeto de decreto legislativo, número 179, 2015, de autoria do vereador Dimi Pereira, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Giuseppe Madolato. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, coro de maioria simples. Projeto de decreto legislativo, número 187, 2015, de autoria do vereador Dimi Pereira, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao apóstolo Dalton Teixeira. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, é encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo, número 188, 2015, de autoria do vereador Eliseu Kessler, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao pianista Miguel Proença. em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, é encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, é um quórum de maioria simples. Projeto de decreto legislativo, número 198, 2015, de autoria dos vereadores Jorge Felipe, Carlos Caiado, Renato Moura, professor Washington e Laura Carneiro, mesa diretora, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a José de Rebamar Saboia de Azevedo, médico. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, é encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, um quórum de maioria simples. Projeto de decreto legislativo, número 205, de 2015, de autoria dos vereadores Jorge Felipe, Carlos Caiado, Renato Moura, professor Washington e Laura Carneiro, mesa diretora, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Glaciomar Machado, médico. Em discussão. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, é encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, um quórum de maioria simples. Projeto de decreto legislativo, número 206, de 2015, de autoria da vereadora Verônica Costa, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Carlos Antônio de Souza Ribeiro Filho, arquiteto e historiador. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a pauta que justificou a presente sessão, a presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a discussão. Aprovado.